Início do ano, já sabe como vai planejar para comprar o material escolar do seu filho? Quem traz mais detalhes e dicas é o economista Haroldo Rodrigues. Olá Janaína, o ano novo chegou e com ele as contas de janeiro, IPTU, IPVA e o material de escola, que é sempre um grande peso para a família de gasto nesse início de ano. Para mitigar isso, para economizar, vale a pena pesquisa. A diferença de preço é enorme de uma papelaria para outra ou de estabelecimentos que também vendam o material que o seu filho precisa. Então, pesquisar muito, gastar a sola de sapato, que a economia vale a pena. Outra questão é, se você tem um filho pequeno, não leve para comprar junto com você, porque ele ainda não tem entendimento e vai fazer aquela birra, ele vai querer o material que tem o personagem preferido dele, etc. Esse material vai ser mais caro, as empresas cobram muito por isso. Então, você vai gastar bem mais. Agora, se o seu filho já é mais grandinho, já tem entendimento, aproveite esse momento para levá-lo à compra e já é um ótimo momento para ele ser iniciado na educação financeira. Então, você vai explicar para ele o que é um orçamento, o que dá para comprar e o que não dá e assim você vai começar educando ele financeiramente. Por hoje é só. Um abraço e até a próxima. Obrigado. 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 Obrigado.